Vem pra cá! É o espírito do brasileiro, o espírito da Copa do Mundo aqui no nosso país. Não tem como não se vestir, não se arrumar e é o amor pela seleção. O que acontece? Sim, sim, sim. 2, 0! 2, vamos a caer a boca de los brasileiros. 2! 1, 0, gota! Pode ganhar Cameroon também! Não sabemos! Nós não vamos tomar nenhum prisioneiros hoje, nós não damos a chance. Nós lutamos com a boneca, lutamos para matar, lutamos para vencer. Muito bom, muito obrigado. Obrigado.